Maicon trabalha na área de seguros e percorre diariamente as cidades da região. Por mês são mais de 5 mil quilômetros percorridos com o veículo. Quase 300 reais gastos com combustível. Nos últimos dois meses o empresário percebeu o alto custo de etanol nos postos de Limeira. Esta alta vem fazendo com que ele abasteça em outras cidades. Pelo menos 20 centavos mais caro que, por exemplo, as cidades aqui em torno de Limeira. Eu deixo para abastecer nesses postos a saída da cidade já entrando em outras regiões porque acaba sendo mais vantajoso para completar o tanque para depois usar esse combustível para circular dentro de Limeira. Pelo portal da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o Jornal da Cidade pesquisou os preços do etanol nos postos da região. Limeira registrou a cidade com o maior valor cobrado por litro. Neste posto, encontramos o combustível sendo cobrado a R$ 1,99. Neste outro, da mesma bandeira, R$ 10,00 mais barato. Abaixo de Limeira na lista está Rio Claro, registrando a venda do litro por R$ 1,87. Piracicaba, R$ 1,77. Mogi Mirim, R$ 1,65. E Americana, por R$ 1,52. Há duas semanas eu fui para São Paulo, então já chegando na Marginal Tietê, eu parei para abastecer. E para minha surpresa, até mesmo na capital eu abasteci a R$ 1,64. Até em São Paulo que eu imaginei que estaria se aplicando talvez até o mesmo preço ou até mais caro, eu fiquei surpreso. Foi que realmente percebi que o preço aqui em Limeira estava muito defasado, até mesmo se comparado com a capital. Para combater irregularidades nos postos, questões da qualidade dos combustíveis e denúncias vêm sendo fiscalizadas pelo PROCON São Paulo, em parceria com a Secretaria Estadual da Fazenda. Mas os problemas relacionados ao Código de Defesa do Consumidor podem ser repassados ao núcleo de fiscalização da Regional de Campinas, a qual Limeira também pertence. As questões relacionadas ao direito do consumidor, se o estabelecimento tem CDC ou não, essas questões são o que o PROCON fiscaliza. A parte de fiscalização dos combustíveis, as questões de qualidade, é feita na Diretoria de Fiscalização da Fundação PROCON em São Paulo. Eles têm uma equipe, em parceria com a Secretaria da Fazenda, que fiscaliza a qualidade do combustível, tudo. Agora, a outra parte de fiscalização de preços é feita pela Regional Campinas 1, que é a qual nós fazemos parte aqui. Além do PROCON, o consumidor pode procurar ainda os canais de atendimento do site da ANP. A agência monitora o mercado para identificar possíveis cobranças de preços abusivos ou formação de cartéis. Mas, enquanto o preço não diminui, a insatisfação dos motoristas continua. Hoje, o preço do álcool está em torno de R$ 2,00. Há um tempo atrás, a gente pagava isso no preço de gasolina. Buscando em relação à qualidade, buscando em vista ao preço, a gente está sofrendo um pouquinho aqui em Limeira. Agora, com relação à região toda, Limeira está realmente mais caro. Isso aí não tem o que falar. Mas, tendo um álcool bom, tem que pagar, não tem jeito. Mas, tendo um álcool bom, tem que pagar.